E atenção as pessoas que fizeram o agendamento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional para o dia 14 de novembro. Teve mudanças no posto de identificação? O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, por conta do feriado de outubro, houve mudanças no agendamento para tirar aí a Carteira de Identidade Nacional aqui do posto de Tres Lagos. Sobre essas mudanças da data e os horários, eu vou conversar com a Cristiane Correia que vai dar mais detalhes. O que mudanças são essas? Então, como houve um feriado que mudou do dia 28 do 10 para 14 do 11, as pessoas que haviam feito o agendamento para o dia 14 do 11, elas serão atendidas antecipadamente. Então, a gente tem tentado entrar em contato por telefone com essas pessoas, mas alguns números ou não atendem ou não tem um número de telefone de contato. Então, a gente pede que essas pessoas que agendaram venham até o posto para que elas possam ser atendidas e não percam a data que elas já tinham escolhido, porque foi uma mudança que ocorreu após a abertura da agenda. Então, a gente não quer que essas pessoas sejam prejudicadas, então a gente pede que elas venham para serem atendidas antecipadamente. Agora, Cristiane, caso você não consiga um contato com essa pessoa e ela perca esse dia, o que acontece? Ela passa novamente para o processo de reagendamento, tudo novamente? Não, não. É só ela trazer o comprovante que ela recebeu lá no e-mail dela, que ela estava agendada para o dia 14 do 11, que a gente vai fazer o atendimento dela aqui na forma de encaixe. Então, ela vai ter que ter um pouquinho de paciência, vai vir aqui, a gente vai ver uma data e horário para poder encaixar esse atendimento para ela. O agendamento para o mês de dezembro? Então, já está aberto, tem poucos horários disponíveis, então a gente pede que a população que realmente precisa entre no site e já faça seu agendamento. Novamente, para a gente ressaltar, vocês estão ligando para essas pessoas que fizeram apenas o agendamento e um alerto para as pessoas não caírem em golpe também. Isso, a gente liga de um número de telefone fixo aqui da cidade, então se você está recebendo essa ligação de um número que você não conhece, retorna, porque pode ser a gente tentando entrar em contato com você. Tá certo, Cristiano, obrigado pelas informações. Então, só lembrando que o agendamento já para o mês de dezembro, restam poucas vagas. Volto aos estúdios.